Eu vou fazer, neste exato momento, a aquisição de uma skin muito foda. O menino vendeu pra mim pelo Insta. Chegou, eu fiz uma oferta, ele aceitou a oferta no Pix, porém, ele pediu pra eu dar uma faquinha pra ele de presente. Além do Pix que a gente negociou, eu falei ok, ok, ok. Bom, guys, a única coisa que eu achei que ele não deveria ter feito, eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes. Já mandei aqui a proposta de troca pra ele. Já chegou aqui a skin, tá aqui. Proposta de troca com Alex Baiano. Dei pra ele de presente essa faquinha aqui, faquinha bonitinha. Deve ser uns 800 reais, mais ou menos. Dei de presente pra ele e eu comprei dele no Pix. A Alpe, Souvenir, Hydra, Field Tested, Float 018. A única coisa que ele fez de cagada, que ele mesmo se arrependeu ali na hora, foi ter raspado o adesivo da Mireige e ter colocado o Fallen no Scoop. Esteticamente, ele fez corretíssimo. O adesivo do Fallen no Scoop é muito mais legal que o adesivo da Mireige. Em questão de raridade, por ser uma Alpe Souvenir, arrancar o adesivo da Mireige não é interessante. Porque é um adesivo que não dá pra ser colado novamente. É um adesivo que é único e exclusivamente das skins Souvenir. Porém, sem problemas, adquiri essa Alpe Hydra do deserto dele aqui agora. E vamos ver ela lá dentro del Diego, papito. Um novo item no inventário. Está aqui, Alpe Hydra. Com adesivo da Imperial, da Force, da PGL e do Fallen no Scoop. Adquiri essa Alpe com o menino agora aqui pelo Insta. Brasileiro ganhou ela, float 0.18. Dois motivos pela compra dessa skin. Adesivo da Imperial. A gente torce muito pra Imperial ir para mais Majors. Pra Imperial ser campeã de Majors, mas o futuro a gente não sabe qual é. O futuro é incerto. A gente não sabe se esse foi o único Major da Imperial. Se vai ter mais Majors da Imperial. Então já garantir a skin da Imperial. Obtido durante a partida de fases afiantes entre Force e Imperial. Maravilha. E o segundo motivo é que eu torço muito para que Mireige saia da campanha ativa. Vocês sabem que tem a rotação de mapas, correto? A Mireige é um dos mapas que está há mais tempo na rotação. E a minha torcida é para que a Mireige saia da campanha ativa. Tornando sim essa Alpe extremamente rara. Porque não vai mais ter Alpe Souvenir Hydra. Se um dia vier a Mireige sair da campanha ativa, as Alpe Hydra Souvenirs nunca mais serão dopadas. Só quando ela voltar. Então são dois pontos importantíssimos para sim eu ter adquirido essa Alpe Hydra Souvenir. Então eu vou mandar aqui agora o Pix para o menino que me vendeu ela. Tá lá irmão, o Pix vai cair na conta em alguns segundos. Pronto. Agora sim, depois de fazer o Pix, agora sim eu posso concluir 100%. Esta Alpe Souvenir Hydra é 100% minha. Vamos ver agora a nova Alpe Souvenir do Saulão. Puta que parla. Mano, essa Alpe tá bonita até no notebook, irmão. Puta que pariu. Fallenzão no scope. Era o da Mireige antes, mas como eu expliquei para vocês. O menino que dropou ela raspou a Mireige e colou o Fallen. Muita importância, tirou um pouco da raridade dela sim por causa do adesivo e tal. Eu digo e repito, nunca raspe o adesivo de uma Souvenir que você acaba tirando um item que não tem como repor, né? Mas, mesmo assim ficou linda. Em questão de estética, que é o principal, né? O principal é a estética. Em questão de estética ficou muito mais bonito. E mano, tá simplesmente absurda. Segura, ó. Cê é louco, papito. E essa é a minha segunda Alpe Hydra, né? Eu já tenho uma. Eu já tenho essa minha daqui. E ela também é uma Field Tested. Porém, a nova. A nova, que é Lembrança. Ela tem um float melhor do que a minha. Essa aqui é 018. E essa minha aqui é 026. Maravilha, mano. Alpezinha muito top. Dropada na partida da Imperial. Contra a Force. Que a Imperial ganhou. Nossa, velho. Minha nova Alpe. Souvenir. Com adesivo da Imperial, velho. E aí, será que a gente consegue um profitezinho no CSGO.net agora? Tipo, como quem não quer nada? Estou eu aqui no CSGO.net. Com nada de dinheiro, correto? Eu vou depositar, por cartão de crédito, 200 dólares usando o cupom KING. O cupom KING me dá 40% de bônus. Então, se eu vou depositar 200, eu vou receber 280. Pelo simples fato de eu ter usado o cupom KING. K-I-N-G. Além disso, você usando o cupom KING, você participa do sorteio de 10 facas, 5 baionetas e 5 M9s. Essas facas serão para 10 vencedores diferentes e valem mais de 17 mil reais. Se você somar o preço de todas, dá mais de 17 mil reais para 10 pessoas diferentes. E para participar, é só usar o cupom KING no CSGO.net e preencher aqui as informações para participar do sorteio. A cada dólar depositado, é um ticket para participar. Se você depositar 5 dólares, você vai ter 5 chances de ganhar. Então, é básico. Básico e fácil. Vamos lá. Pagamento com sucesso, 280 dólares. Mano, hoje eu estou feliz, não estou? Eu comprei a Alpe, né? Então, eu vou tentar pegar uma faca para vocês aí do chat, para vocês ficarem felizes comigo. Vou tentar essa navaja Casey Hartnett. Fazer a tática do inscrito profiteiro, né? 2, 2. Depois eu jogo o resto. 2. Vamos lá. Tá, é a tática do inscrito profiteiro essa daqui, ok? E agora a gente manda os 40 dólares. Pimba! Pimba! Chama! Guys, eu gastei apenas o bônus. Eu depositei 200 dólares. Entrou 80 dólares de bônus. Eu gastei apenas o bônus e peguei a faca para vocês. É o cupão King. Agora, vamos em busca do quê? Mano, hoje eu não estou querendo nada para mim, não. Hoje eu quero para o chat, velho. Vamos aqui, uma luvinha para o chat também. 5%. Será que vem? Vamos ver. Vou tentar essa daqui que é bonitinha. 5 doll de novo. 5%, quer dizer. De 5 em 5 a galinha enche o papo? De 5 em 5 a galinha enche o papo? Mas é claro que enche o papito. A luvinha de vocês. A luvinha de vocês. Já ganhamos a faca para vocês. Já ganhamos a luva para vocês. O que mais vocês querem? Já chegou a faca, inclusive. Está aqui. Confirmar. Aceitar. Tudo bonitinho. E aí, guys? Mais uma faca? Vocês querem mais uma faca? Porque, mano, a gente gastou de saldo mesmo até agora. A gente gastou 33 dólares, mais ou menos. Porque eu depositei 200. Eu já peguei uma faca e uma luva. É o cupom King, né? Mano, eu vou gastar 37 doll nessa daqui. Só de sacanagem, velho. Gostaria de dar uma dessa daqui para vocês. Mas vamos tentar umas mais baratas, velho. Para conseguir presentear o máximo de pessoas possíveis aí. Se a gente jogar de 10 em 10 aqui, dá 6.6, ó. E pode pagar. Ah! Pode pagar! Mais uma facinha para vocês. Mano, a gente está muito no lucro. Falão, para de beber vodka. Isso vai te matar. Bebe whisky. Vamos lá, guys. Vamos ver as skins lá dentro do jogo. Primeiro, a facinha de vocês. Ó! É! Legal! Float 04. 0.4. Uma facinha ok para vocês aí. Agora, a luvinha de vocês. Float 0.6. Bonita também. Bonita. Essa luva é bem bonita. Essa luva é a famosa do caralho. Sabe quando você fala assim, porra, o bagulho é muito foda? Essa luva é do caralho, velho. Olha essa parte da luva ali na esquerda. Essa mão esquerda aqui, porra. Agora, a gente tem que esperar chegar a outra faca de vocês. E, guys, a faquinha de vocês bugou. Qual faquinha que vocês querem? É de vocês. Vocês escolhem. Qual que vocês querem? Shadow Autotronic? Pô, eu acho que essa masterpiece é do caralho, tá? Então, eu vou pegar essa M4 aqui, guys, só para dar uma variada. Aí, eu sorteio uma faca, uma luva e uma M4. Hoje, não tem conta de inscrito, velho. Eu estou voltando para o Brasil, irmão. Clipa isso daqui. Guys, promessa de saulão. Não alcoolizado, não alcoolizado. Voltando para o Brasil. Na live de volta para o Brasil. Na primeira live que eu voltar para o Brasil. Mil dólares depositados nas contas dos inscritos. Vocês decidem. 50 dólares na conta de 20. Ou 100 dólares na conta de 10. Ou 200 dólares na conta de 5. Ou mil dólares na conta de um só. Vocês decidem. Pode clicar. Ou 1 dólar na conta de mil. Mentira, tá maluco? Como é que eu vou depositar? Aí, guys. A M4 está demorando para chegar. Eu já solicitei ela duas vezes. Ela está vindo. Eu vou esperar ela voltar. Mas eu vou fechar esse vídeo. Para o meu editor não me matar na porrada. Senão, o bruto já está de 1 hora e meia. Essa internet merda da gringa. Vai demorar umas 3 horas para enviar esse vídeo. Na hora que o meu editor abrir o bruto. Vai ter no mínimo 6 gigas de bruto. Ele vai falar. Saulão. É isso que ele vai falar para mim. Mas aqui. A M4 já é de vocês. A faquinha já é de vocês. E a luvinha já é de vocês também. E a gente ganhou hoje. Essa lindeza de alfa. A gente ganhou não. A gente comprou. Paguei no Pix. E mais uma faquinha de presente. Esse foi o combinado por essa aula. Então, meus lindos. Se você gostou. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. E também, né. Use o cupom KING no CSGO.net. É. Eu estou indo para a final do Major agora. Acredito eu que eu vou gravar. Agora não. Mais tarde. Acredito eu que eu vou gravar um vlog na final do Major. Então, se você quiser assistir. Se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho. Para não ficar de fora desse vlog. Que vai ser legal. Espero eu, né. Eu estou torcendo para ser muito legal esse vlog. Fechou? Tamo junto, meus lindos. É nóis. Um beijão, ó. Um beijão do sol. E fui. Tamo junto, velho. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Query